Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia, hoje nós viemos aqui exaltar a grandeza de Deus Quantos declaram Ele é grande, poderoso, maravilhoso, onde você está, começa a declarar O Senhor é bom, o Senhor é tremendo, o Senhor é Deus de poder, Ele é Deus de majestade, Ele é Deus de toda glória, Aleluia Aleluia, Pai, te bendizemos essa noite, exaltamos o teu santo nome, porque cremos que a tua palavra diz a teu respeito E ela declara que o Senhor é Deus, grande em poder e majestade O Senhor é Deus que toma areia da terra, o pó da terra num pote O Senhor é Deus que mede os céus a palmos, Deus que tem poder E hoje nós queremos clamar, exaltar o teu nome e pedir a tua visitação Se manifesta entre nós, revela a tua grandeza mais uma vez aqui E fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus Estenda as mãos para o alto assim, faça a declaração de fé comigo O Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite Eu abro meu coração para receber a tua palavra Fala comigo, em nome de Jesus, Amém Você pode aplaudir ao Senhor, Aleluia Aleluia, Aleluia Dá um sorriso aí para quem está do lado, diga Deus vai se revelar a você, você é uma bênção Que bom que você está aqui, Amém Pode sentar no seu lugar Nós vamos falar hoje sobre o voo da águia Um tratamento de Deus para os cansados Ontem comecei essa mensagem e quero continuá-la hoje aqui Vamos estudar Isaías 40 Se você trouxe Bíblia, Isaías 40, versículo 1 em diante Diz assim a palavra do Senhor Consolem, consolem o meu povo Diz o Deus de vocês Falem ao coração de Jerusalém E anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou E que sua iniquidade está perdoada E que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor Por todos os seus pecados Uma voz clama no deserto Preparem um caminho para o Senhor No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus Todos os vales serão levantados E todos os montes e colinas serão rebaixados O que é tortuoso será retificado E os lugares ásperos serão aplanados A glória do Senhor se manifestará E toda a humanidade haverá Pois a boca do Senhor o disse Uma voz diz Proclame E alguém pergunta Que hei de proclamar Toda a humanidade é erva Toda a sua glória como a flor do campo A erva seca E as flores caem Soprando nelas o hálito do Senhor Na verdade o povo é a erva A erva seca As flores caem Mas a palavra do nosso Deus Permanece para sempre Ó Sião Você que anuncia as boas novas Suba um alto monte Ó Jerusalém Você que anuncia as boas novas Levante a sua voz fortemente Levante-a Não tenha medo Diga as cidades de Judá Eis aí o seu Deus Eis que o Senhor Deus virá com poder E o seu braço dominará Eis que o seu galardão está com ele E diante dele vem a sua recompensa Como pastor Ele apacentará o seu rebanho Entre os seus braços Recolherá os cordeirinhos E os carregará no colo As que amamentam Ele guiará Mansamente Amém Aleluia Deus é tremendo Hoje eu quero falar sobre O tratamento de Deus Para os cansados Eu No começo dessa semana Tive o privilégio de fazer A renovação de votos De um casal E eles Fizeram isso Num lugar muito bonito Numa pousada E nos presentearam Com um dia Uma estadia Nesse lugar E eu lembro que eu Estava nesse lugar Lindo Você não Ouvia barulho de carro De ônibus O barulho da cidade Só dava para ouvir Passarinho O som do vento Batendo nos galhos E eu lembro que O celular também Não pegava O que era uma bênção Às vezes é bom Quando a gente quer Ter um tempo de paz E eu acordei cedinho De manhã Para falar com Deus O sol estava nascendo Eu fui para a beira De um lago E aí comecei A conversar com o Senhor E ali então Enquanto conversava Com Deus Eu ouvi uma voz No meu coração Que dizia O voo da águia O voo da águia Eu quero Te ensinar A voar O voo da águia O voo da águia Então eu abri a Bíblia Lembrei Isaías 40 Versículo 31 Ele diz assim Os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas Como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fadigam É o finalzinho Desse texto Que nós estávamos lendo E eu fiquei me perguntando Mas como que isso é possível Correr e não se cansar Andar e não ficar exausto Como é possível Subir a lugares altos E não ficar exausto E confesso Quando eu estava lendo o texto O meu sentimento Era do jovem cansado A Bíblia fala Os jovens se cansam E se fadigam E os moços de exaustos caem Eu falei Eu sou esse daí Deus E talvez você Chegou aqui Sentindo assim Eu sou esse daí Eu não sei Como é que foi Esses últimos dois anos Para você Ou um ano e meio Mas desde que a pandemia Começou Eu fui esticado Eu nunca fiz Tanto funeral Na minha vida Eu acho que foram Os anos que eu mais Trabalhei E preguei Faz mais de seiscentos dias Que eu acordo Às seis horas Cinco e meia da manhã Ininterruptamente E foram tantos Os entraves As batalhas A gente Atende as pessoas Mas a gente sofre com elas É difícil você ver Alguém perdendo O seu querido E foram vários Eu perdi a minha mãe Há dois meses Atrás Eu lembro de uma irmã Que entrou na minha sala E ela chorava tanto Falou Pastor Nunca aconteceu isso Com a gente Minha filha estuda Medicina E nós não temos Como pagar a faculdade O aluguel está atrasado Três meses A empresa não vai bem E ela chorava E a gente quer ajudar um E daqui a pouco Vem outro E parece que A mão não aguenta Não é suficiente Não tem como O braço não chega Para cuidar de todo mundo Que precisa E eu confesso Que algumas vezes Me senti Esgotado Cansado E talvez Você sinta assim Tendo que se redobrar Para fazer o papel De alguém Que não pôde trabalhar Ou Teve que se redobrar Para cuidar de alguém Que estava doente Nesse tempo Ou cuidando dos seus Que estão sofrendo Que perderam alguém E a verdade é que A gente vai indo Mas as vezes Nos sentimos Cansados Hoje eu tenho uma palavra Para você Em nome de Jesus Quantos querem O renovo do Espírito Enquanto eu li esse texto Eu fiquei me perguntando Deus Existe algum recurso Sobrenatural Que nos fortalece Existe algo Na comunhão com Deus Que nos faça Correr E não cansar Que nos leve A lugares altos Como águia Existe algo E eu comecei A estudar Esse texto Pedindo a Deus Que falasse comigo E é interessante Porque o contexto Aqui É um povo Cansado Não era apenas Uma pessoa Mas um povo Cansado Eles estavam No exílio Há quase 70 anos Eles haviam Saído de casa Há muito tempo Alguns deixaram Familiares Para trás Outros foram Desconectados Da sua família E eles sentiam Saudades 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 de casa Saudades dos seus Do cheiro Da comida Do templo Onde eles faziam Cultos Eles sentiam Saudades E a Bíblia vai narrar Que por vezes Eles iam Para a beira Do rio Quebar E choravam De saudades E o sentimento A sensação É nós não temos Força Para voltar Nós não temos Lideranças Articuladas Que nos permitam Voltar para casa Nós não temos Recursos financeiros Nós não temos Meios Nem provisões Para isso Nós estamos Cansados Mas é nesse Contexto Que o Senhor Vai dizer Eu vou fazer Vocês voarem Como as águias Eu vou fazer Vocês correrem Para casa E vocês não vão Se cansar Existem recursos Sobrenaturais Que eu quero Disponibilizar A vocês E é por isso Que o primeiro versículo Começa dizendo Consolem Consolem O meu povo Diz O Deus De vocês Como é que O consolo De Deus Se manifesta Aqui Qual é o tratamento De Deus Para os cansados Quais os recursos Que podemos Acessar Em Deus Que podem Nos ajudar A receber Renovo No nosso No nosso espírito Força Que vem Que vem Que vem da parte Do Senhor Quantos desejam isso O primeiro recurso Que a gente encontra Aqui nesse texto Eu falei ontem É uma voz Que fala Ao coração É muito interessante Que toda vez Que toda vez Que ele vai Apresentar Um recurso Novo Aqui nesse texto Que ampara Ou que trata A alma cansada Isso é anunciado Por uma voz Ou por uma fala E a primeira é Falem ao coração De Jerusalém Versículo 2 Falem ao coração Do meu povo E muitas vezes Deus trata A nossa canseira De alma Ou uma voz Que fala ao coração E aqui nesse caso Essa voz fala Sobre Tempos E propósitos Eu creio Que por vezes Deus trata A nossa alma Cansada Falando ao nosso coração E a palavra De Deus Nos ajuda A discernir Tempos E propósitos Falei ontem Aqui que muitos Estão cansados Porque Estão correndo Atrás Para desenvolver Toda a sua potencialidade É muito interessante Porque Jesus Não fez tudo O que ele Poderia fazer Ele podia ter sido Governador do mundo Se ele quisesse Ele podia ter feito Ainda mais milagres Ainda feitos Mais exuberantes Mas ele Cumpriu Todo o propósito Nós ficamos Cansados Muitas vezes Porque não andamos No ritmo da graça Estamos desenvolvendo Os nossos potenciais Mas não cumprindo O propósito De Deus Mas a Bíblia Fala de um Segundo recurso E ela fala Da voz de comando Preparem o caminho Preparem as estradas Eu vou visitar Vocês Consagrem-se É isso que ele está dizendo E o segundo recurso Que encontramos Para a alma cansada É esse tempo De preparo A consagração E eu creio Que muitos aqui Serão convidados Para terem um tempo Na presença do Senhor E ali nós encontramos Renovo do Pai Mas hoje eu quero Continuar falando Do terceiro recurso Que é uma voz Que exalta A grandeza de Deus E aí ele começa E introduz Esse novo recurso No versículo 6 Ele diz assim Uma voz diz Proclame E alguém pergunta Que hei de proclamar E aí o versículo 9 Olha que interessante Ó Sião Você que anuncia Boas novas Suba um alto monte Ó Jerusalém Você que anuncia Boas novas Levante a sua voz Fortemente Levante-a Não tenha medo Diga a cidade de Judá Eis aí Está o seu Deus Olha que tremendo Ele vai dizer Que nós somos Consolados A nossa alma Cansada É consolada Quando a visitação De Deus Acontece E quando a gente Começa A exaltar A grandeza De Deus Porque quando nós Começamos a exaltar E nos deparamos Com a grandeza De Deus Os nossos problemas Ficam Pequenininhos E aí ele está falando A esse povo cansado Que acha que não tem Condições De voltar pra casa Que não tem recursos Ele diz assim Subam a montanha E gritem bem alto Eis aqui O nosso Deus Apresentem quem ele é E hoje eu vim Apresentar Deus pra você Hoje eu vim Falar da grandeza De Deus Porque toda vez Que eu me deparo Com ela Ou que eu sou Visitado Pelo Senhor O meu coração Fica tranquilo Porque ele é Deus Todo-Poderoso Ele faz O que não Podemos Fazer Eu não sei você Mas Muitas vezes Quando a grandeza De Deus É revelada A nós Ficamos paralisados Embasbacados E aqui A revelação É como se O profeta Estivesse descortinando Os céus E revelando pra nós Quem é O nosso Deus Você está cansado? Hoje você vai sair daqui Fortalecido Porque você vai ter Um encontro com Deus A Bíblia nos fala Do povo cansado Renovado Pelos encontros com Deus Eu gosto De Êxodo 19 Quando Deus Revela A sua grandeza Ao povo Que está andando Já Há muito tempo No deserto E olha o que a palavra De Deus diz Versículo 4 Vocês viram O que eu fiz Aos egípcios E como levei Vocês Sobre asas de águias E os trouxe Pra perto de mim Agora pois Se ouvirem Atentamente A minha voz E guardarem A minha aliança Vocês serão A minha propriedade Peculiar Dentro dos povos E aí olha o que diz O versículo 10 Vá ao povo Moisés Consagre no dia De hoje e amanhã Que eles lavem As suas roupas E estejam prontos Para o terceiro dia Porque no terceiro dia O Senhor vai visitar O povo Descerá sobre o monte Sinai Marque ao redor do monte Limites para o povo Dizendo Tomem cuidado Para não subir o monte Nem tocar a sua extremidade Todo aquele que tocar o monte Será morto Depois de três dias Olha como Deus os visita Ao amanhecer do terceiro dia Houve trovões e relâmpagos Uma espessa nuvem Cobriu o monte E ouviu-se um forte som de trombeta Uma buzina que não parava Todo o povo que estava no arraial Tremeu de medo Porque Deus estava os visitando Moisés levou para fora do arraial O povo para se encontrar com Deus Todo o monte Sinai funegava O Senhor havia descido sobre ele Como fogo A fumaça subia como uma fornalha Todo o monte tremia com violência E o som da trombeta ia aumentando Cada vez mais Aquela buzina E Deus falou com eles No meio de um trovão Que coisa A majestade de Deus revelada Por vezes Somos visitados por Deus Quem já foi visitado pelo Senhor? Foi isso que aconteceu no Sinai Foi isso que aconteceu com Isaías Quando ele está reclamando Ai, desse povo Ai, ai São vários ais Até que em Isaías 6 Ele tem um encontro com a majestade de Deus Ele entra no templo E o templo está tremendo Os umbrais das portas também E ele vê o trono de Deus E a aba das suas vestes Enchem o templo E ele vê os serafins Dizendo Santo, santo, santo É o Senhor Com asas cobrindo seus rostos Com asas cobrindo seus pés E ele então diz Ai de mim Eu sou um homem pecador De lábios impuros E habito no meio de um povo De impuros lábios Mas os meus olhos Viram o rei da glória Ele não conseguia se mexer Mas naquele dia O Senhor tirou um tição E coloca na sua boca E ele é restaurado Eu creio que hoje Deus vai nos visitar E quando a grandeza dele Se manifesta Somos renovados Ele é grande Ele é Deus Todo-Poderoso Ele faz o que não podemos fazer Daniel teve um encontro Com Deus tão tremendo Que ele é visitado Pelo Senhor Procurando uma revelação Depois de 21 dias de jejum E a Bíblia diz que ele Fica impálido Ele cai tremendo no chão De joelhos Com as palmas Nas mãos Ele não tinha coragem De levantar De erguer o rosto Porque Deus Havia se revelado A ele Hoje eu creio Que podemos ter Um encontro com Deus Que vai nos renovar Completamente Ele pode mexer As nossas estruturas Ele disse Apliem os caminhos Preparem as estradas Eu vou visitar vocês É isso que ele disse Ao seu povo E é isso que ele está Dizendo a nós Nesses dias Preparem o caminho Se consagrem Eu vou me revelar A vocês E eu vim hoje Para esta casa Procurando um encontro Com Deus Procurando Mais uma revelação Do Senhor Eu não sei se você Já viveu isso Mas eu lembro de encontros Que marcaram a minha vida Eu lembro de um dia Uma reunião de oração Quando Deus me visitou Eu caí de joelhos Chorando Porque a voz de Deus Era tão forte No meu coração Que eu só conseguia chorar E tremer Porque ele é Deus Todo poderoso Eu lembro de um retiro Que eu fui Há muitos anos Adolescente Na Nonep E o pastor pregava E ele começou a falar A respeito da grandeza De Deus Eu lembro que em determinado momento A atmosfera foi tomada Pela graça do Senhor Pela glória de Deus Você não ouvia Um ar Em um pio Em nada Sabe aquele silêncio Paralisador E aquele homem Não parava de falar Ele falou Mais de duas horas E eu lembro Que em determinado momento Enquanto ele pregava Não era pelo Não era nada Uma jovem Na minha frente Ele falando Da grandeza de Deus Ela levanta Gritando E sai E vem a frente Dizendo Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus E nós começamos A chorar naquele lugar Porque nós sabíamos Deus Havia Nos visitado Aquela noite Hoje Eu desejo Uma visitação Quantos desejam Um encontro com Deus Ele pode Tratar a minha E a sua alma Cansada Mas ele apresenta Declarem Quem é Eis aí O nosso Deus E ele começa A descrever Deus Ele fala De dez características De Deus aqui Eu não vou conseguir Falar todas elas Vou começar hoje Depois a gente continua Mas ele começa No versículo 7 A erva seca E as flores caem Soprando nelas O hálito Do Senhor A primeira descrição Que ele faz É do hálito De Deus E é interessante Porque ele faz Um paralelo aqui Entre a glória Dos homens E o hálito De Deus Ele vai dizer Todo homem Toda a sua glória É como a flor Do campo E ele está dizendo Basta um hálito Não é nem um sopro Ele faz assim E a glória Dos homens Se derrete A imagem Que veio para mim Quando eu estava Lendo o texto Sabe aquela Flor Que chama Dente de leão Sabe quando você Sopra E só fica O cabinho Na mão Ele está dizendo Assim é a glória Dos homens Diante Do hálito Do Senhor Não sobra nada Quando eu estava Lendo esse texto Eu lembrei De Nabucodonosor Se você ler Daniel capítulo 4 Você vai ver O testemunho Desse rei Ele está Um dia No terraço Olhando tudo Que ele construiu A Babilônia Aqueles prédios Azuis Aquela coisa Linda E ele então Começa a se gabar E a dizer Olha A majestade De tudo Que eu construí Olha a glória A grandeza De tudo Que eu fiz E naquele instante O hálito De Deus O alcança A sua glória Se derrete Durante sete anos Ele fica Como um animal Seus cabelos Crescem Suas unhas Se tornam Como garras De águia Diz a palavra E ele come Com os bichos Come grama Com os Os bois Começa a pastar Perde o seu juízo Durante sete anos Mas depois de sete anos Ele acorda E ele então escreve Uma carta E manda distribuir Para todos Os seus domínios Para dizer Existe um Deus Que estabelece Reis E os destitui Existe um Deus Que é grande Em poder O seu hálito Faz a glória Dos homens Derreterem Você Está preocupado Com o que? Pessoas Te perseguem? Pessoas Tentam opor O propósito De Deus Na tua vida Você está Preocupado Com o que? Com aqueles Que tentam Impedir O que Deus Quer realizar Através de você Ei Hoje eu quero Que você Tenha um encontro Com o hálito De Deus Não se preocupe E ele continua A erva seca As flores caem Mas a palavra Do nosso Deus Permanece Para sempre E agora ele começa A nos apresentar O poder Da palavra De Deus Ela permanece Para sempre Mas é interessante Aqui quando você Estuda o contexto O que representa A palavra de Deus Ela tem dois sentidos Aqui Primeiro Promessa Cumprida Garantia Contrato Assinado Deus não é homem Para mentir Nem filho do homem Para que venha Cometer engano Porventura Tendo dito Não o fará O havendo falado Não o cumprirá A palavra Do Senhor É garantia É promessa Cumprida É contrato Assinado O que ele diz Acontece Isaías 55 Fala da palavra De Deus Eu gosto Olha o que diz Porque assim Porque assim como A chuva E a neve Descem dos céus E para lá Não voltam Sem que primeiro Reguem a terra E a fecundem A façam brotar Para dar semente Ao semedrador E pão Ao que come Assim Será a palavra Que sai da minha boca Não voltará Para mim vazia Mas fará O que me apraz E prosperará Naquilo Para que A designei A palavra Do Senhor Faz as coisas Acontecerem O que ele diz Acontece Ela não volta Vacia Ela é como a chuva Que rega a terra E faz florescer A palavra de Deus Faz florescer O novo de Deus Na nossa vida Ela sim faz Coisas surgirem Que não Podíamos imaginar A palavra de Deus É poderosa E Deus está ministrando Ao povo Por que? Ele já havia Liberado a palavra Eles estão no exílio Mas se você Acompanhar as profecias Você vai ver Jeremias E no capítulo 32 Deus havia Liberado uma palavra Ele está Ali Jerusalém Está sitiada Isso foi antes Do exílio Eles estão Numa condição De praticamente Serem dominados Em breve Ele está preso E aí Deus fala A Jeremias Olha O seu primo Vai vir aí Te oferecer As terras dele Que naquela época Numa guerra A terra não tem valor nenhum E eu quero que você Compre a terra dele Que você faça escrituras E guarde num jarro Porque um dia Essas terras Terão valor de novo O meu povo Vai voltar pra casa Em 70 anos Eles voltarão A palavra de Deus Ela permanece E é como se ele Tivesse agora Com o contrato Lembrando o povo Eu disse lá atrás Vocês estão cansados Está acabando O tempo da escravidão Acabou O exílio acabou Vocês vão voltar A minha palavra É um contrato Firmado Louvado seja o nome Do Senhor Eu não sei Como você chegou aqui Cansado Angustiado Mas Lembra do que Deus Já te disse O que ele falou Pra você Você está orando Há anos Pelo seu filho E ele já disse Que ele é teu Não desespera Tem coisas Que Cansamos Talvez você esteja Orando por alguém Na sua família Há muitos anos Mas Deus já te disse Você e a tua casa Servirão ao Senhor Se acalma A palavra do Senhor Não volta vazia Creia nela Talvez você chegou aqui E Deus está Te fazendo lembrar As promessas Que ele te deu Sobre situações Específicas Na sua vida Confia Descansa A palavra de Deus É um contrato Assinado Ele vai cumprir Eu lembro No começo da pandemia Meu pai tinha viajado Com a mãe Pra fazerem um tratamento Lá Experimental Nos Estados Unidos E o pai deixou eu cuidando Das coisas Que estourou a pandemia Eu falei Jesus Bem agora Me puseram pra cuidar Das coisas Eu lembro que a gente Montou uma comissão De crise E aí a previsão Baixo orçamento Faz isso Vamos tomando as medidas Porque a gente não sabia O que ia acontecer Mas eu lembro Certinho um dia Uma reunião Pelo Zoom Meu pai aparece E a gente Estava preocupado E ele falou assim Olha Eu estava orando aqui Ele tem uma agendinha Essa agendinha do pai Eu tenho medo Até às vezes Uma vez Eu fui fuxicar Ela Ele não viu Ele deixou ela aberta Lá Aí tinha um monte De coisa sobre mim Sobre aquela Pai Você está Depois Bom ele não vai ver Perdão Já li Mas ele chegou Com a agendinha Na reunião Falou assim Pode ficar tranquilo Deus falou comigo Ele disse Que não vai Faltar Nada Toda provisão Ele vai derramar E quem faz parte Da diretoria Da igreja Acompanha Mais de perto Todos os meses Nessa pandemia Nós tivermos Superáfite Nem um mês Faltou recurso Pelo contrário A gente Doou respirador Para o hospital Foram centenas Estou vendo a Marta Aqui Ela pode falar Do relatório De centenas De cestas básicas Ajudamos diversos irmãos Foi tanta coisa Construímos igrejas Obras Ampliamos o projeto Tudo que a gente tinha Por quê? Porque Deus Deu uma Palavra Você está cansado O que ele diz Acontece E sabe o que eu acho Mais tremendo Que a palavra Aqui também significa O poder criativo De Deus Como é que Deus Cria todas as coisas Ele está Pairando ali No caos E então ele Abre a sua boca E a palavra De Deus Liberada Sobre o caos Gera Coisas novas Haja luz Haja luz E sabe a palavra De Deus Representa o poder Criativo Do Senhor E eu creio Realidades novas Vão surgir Pelo poder Da palavra De Deus Situações Serão mudadas Porque ele vai dizer Apenas uma palavra E as coisas Serão transformadas Ele é Deus Ele fez montanhas Assim Ele fez os mares Assim Ele fez os céus Assim Com o poder Da sua palavra Você acha que ele não pode Mudar as coisas Na sua casa Você acha que ele não pode Falar E o seu filho Ser transformado Você acha que ele não pode Fazer a sua empresa Crescer Ou prosperar Basta uma palavra Eu nunca me esqueço Um dia que uma mãe Trouxe o filho Ele estava vestido de preto Um adolescente Tinha Tido um coma alcoólico A mãe estava brava Trouxe ele para conversar Comigo e ficou do lado E ela começou A falar tudo Que o filho Estava fazendo de errado Só que enquanto Ela estava falando Uma voz O meu espírito dizia Esse menino Vai virar pastor E ela falando Olha só Ele vai e faz isso E faz aquilo Esse menino Vai virar um pastor E ela começou E falava E o menino do lado Ali cabisbaixo Quando terminou Tudo a falar Eu falei para ela Minha irmã Fica tranquila Eu tenho uma convicção Meu espírito Menino Olha aqui para mim Você vai virar um pastor Ele arregalou os olhos Assim Eu Hoje esse menino É um pastor Servindo a Deus Porque Basta uma palavra Você está cansado Eu quero te apresentar O hálito de Deus A palavra de Deus Ela é poderosa Mas o texto continua Versículo 10 Eis que o Senhor Deus virá com poder E o seu braço Dominará Eis que o seu galardão Está com ele E diante dele Vem a sua recompensa Como pastor Ele aposentará O seu rebanho Entre os seus braços Recolherá os cordeirinhos E os carregará No colo Se carmamentam Ele guiará Mansamente Agora ele começa a falar Do braço de Deus Da força Do braço de Deus E são vários os textos Que falam da destra de Deus Como um sinônimo De bênção Salmo 63 8 Diz a minha alma Apega-se a ti A tua destra Me umpara Salmo 118 16 Diz a destra do Senhor Se eleva A destra do Senhor Faz proezas Salmo 89 13 Diz o teu braço É armado de poder Forte é tua mão E elevada é a tua destra Salmo 139 Versículo 9 10 Diz-se Toma as asas da alvorada E me detenho Nos confins dos mares Ainda lá Me haverá de guiar a tua mão E a tua destra Me susterá Aleluia Hoje eu quero te apresentar A força do braço de Deus Você está cansado? A voz do Senhor Vai te fazer lembrar A força do braço de Deus E aqui Ele vai falar que esse braço de Deus Se revela nas nossas vidas De três formas Primeiro Domínio Governo Virá com poder E o seu braço dominará Diz o texto Você está preocupado com o que? Todo domínio Todo domínio Toda autoridade Todo tipo de poder constituído Está submetido Está submetido A destra A mão Forte Do nosso Deus Efésios Vai Falar de uma oração de Paulo Ele está orando Ele está pedindo Deus ilumina os olhos Do coração deles Para que eles saibam Qual a esperança do seu chamamento Qual a riqueza da sua glória Qual a suprema grandeza do seu poder O qual ele exerceu em Cristo Ressuscitando dentre os mortos Fazendo-se assentar a sua direita Nos lugares celestiais Acima de todo o principado E potestade Poder e domínio E de todo o nome Que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro E pôs todas as coisas Debaixo dos seus pés Para ser o cabeça Sobre todas as coisas O deu a igreja Qual o seu corpo A plenitude daquele Que a tudo enche Em todas as coisas Ele domina Sobre os poderes Que passaram Presentes E os que virão É isso que ele está dizendo Sobre poderes Terrenos E espirituais Ele domina E tem poder Sobre tudo Sobre todas as esferas De poder O povo está cansado Como a gente volta para casa Não se preocupe Eu mexo no coração do rei Ciro escreve uma carta E vocês voltam Simples assim Toda autoridade Está debaixo Das minhas mãos Daniel está no exílio Orando E aí ele entra Numa guerra espiritual Daniel 10 A Bíblia nos narra isso As respostas não chegam Mas Deus tem domínio Sobre os principados Sobre as potestades Espirituais E aí ele recebe A visita do anjo Que diz Olha Tentaram me impedir Mas não existe domínio Não existe autoridade Que possa Contra a mão forte Do nosso Deus Você está preocupado Com o que? A Bíblia diz Que aqueles que são Filhos de Deus O maligno não lhes Toca Lembro Meu pai Contando a experiência Quando era adolescente Eles fazendo um culto Na praia E tinha umas mulheres Cultuando entidades Com aquelas roupas Dançando E em determinado momento Eles fizeram uma linha Na areia Falaram Deus Dessa linha Pra cá Nós consagramos Ao Senhor E ele diz Que eles ficaram ali Olhando Aquelas mulheres Vinham dançando Mas não Cruzavam a linha Porque o nosso Deus É Deus de Poder Existe uma linha Na porta Da tua casa O inimigo Não vai Entrar Em nome de Jesus Existe uma linha Na porta Do lugar Onde você Trabalha Se você consagrar Ao Senhor O inimigo Não vai Entrar Nós Estabelecemos Limites Na autoridade Do nome De Jesus E a sua mão É poderosa Hoje Ah Ele veio revelar A força Da sua destra Ele é contigo Quem pode Contra o nosso Deus Se Deus é por nós Quem será Contra nós Não há Mão mais forte Não há Quem se levante Não há Autoridade Que possa Tentar impedir Deus Agindo eu Quem Me impedirá Mas a mão Forte De Deus Aqui Também Representa A sua recompensa O seu galardão E a Bíblia vai dizer Eis aqui O seu galardão Está com ele E diante dele Vem a sua Recompensa E a Bíblia Quando nos fala Da mão De Deus Da força Da destra De Deus Ela vai falar Em vários Trestos De um Deus Que é Justo Galardoador Essa palavra Enrola a língua Não vou tentar De novo Eu ia falar De novo Vocês entenderam O Deus Que é Justo Que recompensa Justamente A desventura Persegue os pecadores Mas os justos Serão galardoados Com o bem Provérbios 13 21 De fato Sem fé É impossível Agradar A Deus Porque é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que ele existe E que se torna Galardoador Dos que O buscam Você está Preocupado Com o que? Todo recurso Que você precisa Está nas mãos Do Senhor Ele é justo Pastor Pastor Você não está Vendo a minha Dor As pessoas Não sabem O que fizeram Para mim Calma Quantas vezes Eu tentei Julgar As minhas Causas Na força Do meu Braço Eu perdi A paz Sabe 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 por que você está Cansado Porque você está Lutando guerras Que você não Precisa Lutar Você tem um Juiz E ele é justo Galardoador Mas Deus O que fez mal Para mim Parece que Prospera Calma Confia No braço Forte De Deus Porque no tempo Certo Ele recompensa Tem tanta justiça Acontecendo Nos nossos dias Eu estava vendo Um jogador de vôlei Mandado embora Porque fez Um comentário Sobre um desenho Com apologia Homossexual Saiu da seleção Foi mandado embora Absurdo Absurdo O que está acontecendo Que dias estamos vivendo Mas a Bíblia já disse Que nós seríamos perseguidos Eu tenho um galardão Que vai além Você crê nisso? A Bíblia diz Em Eclesiastes Que um dia Todos vão prestar conta De tudo que fizeram Diante dele Eu aguardo E decidi Quando ele vai dizer Para mim E para você Entra No gozo Do teu Senhor Servo bom E fiel Foste fiel No pouco Sobre o mundo Te colocarei A Bíblia diz Bem-aventurados São os que são Perseguidos Por causa Do meu nome Aleluia Eu creio Ou não creio Na provisão De Deus Nós vamos ser mais Perseguidos Vamos tomar as medidas Vamos fazer Mas Ei Você está cansado Você está cansado Te feriram Te machucaram Você está tentando Fazer justiça Ei, espera aí Deixa eu te apresentar Um justo juiz Poderoso Ele pode Ele mandou Provo presílio Quando ele quis Tirar Ele tirou Ele é Deus E aí ele continua Falando desse braço Agora do Senhor Representa domínio Representa juízo Mas representa também Cuidado pastoral Como pastor Ele apacentará O seu rebanho Entre os seus braços Recolherá os cordeirinhos E os carregará No colo O braço de Deus Que cuida Que ampara Como pastor Que abraça a ovelha E a Bíblia vai falar Que ele é o nosso pastor Em João capítulo 10 Ele é o bom pastor Que conhece o nome Das suas ovelhas No Salmo 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz Em verdes pastos Guia-me mansamente As águas tranquilas Refrigera A minha alma Hoje ele veio trazer Refrigério Para tua alma Porque ele é o pastor Que cuida das ovelhinhas Que com seu braço forte As toma no colo Ele te guarda Ele é o teu Deus E ninguém pode Contra o braço Do Senhor Você já experimentou O cuidado de Deus Na tua vida? Deus já se mostrou O teu pastor Em algumas situações Que você viveu Tantas vezes Eu senti o cuidado Pastoral De Deus Esse braço De poder Essa destra Poderosa De Deus Se revelou Na minha casa Eu lembro Certinho Determinado tempo Na pandemia Já Eu e a minha esposa Um dia eu estava Muito cansado E aí a gente Foi orar Antes de dormir E aí o cuidado De Deus A gente orou E aí a Silvia A gente estava falando O que a gente chorar E ela falou assim Ah, seria bom A gente ter Um tempo de pausa Para um hotel Alguma coisa Assim Bem que Deus Podia nos dar Algo Eu falei Ah, vamos orar E eu lembro Que a gente orou Na cama Deus A gente queria ter Um tempo de pausa Assim, assim Assado A gente terminou A oração Sem brincadeira Terminou a oração A Silvia pegou o celular Para mexer Ela falou Chegou uma mensagem Aqui, olha Uma irmã Naquela hora Mandou uma mensagem Olha, eu trabalho Aqui no Costão do Santinho Senti de Deus De mandar Três dias De pausa Para vocês Olha que coisa Eu falei Silvia, não dá nem Para dizer Foi instantâneo Vamos orar mais Você quer uma pausa Eu vou orar Para você hoje Cuidado de Deus Me lembro Outro dia Isso já Um tempo atrás Eu ia ser Trabalhando Ela trabalhava também Tinha uma senhora Que ajudava a gente Em casa E eu fui orar As crianças pequenas Aquela correria E Naquele dia Quando eu estava Fazendo o devocional Deus falou para mim Hoje você vai Dar uma oferta Para essa irmã Que trabalha aí Que ajuda vocês Mas Deus Tá bom Tá bom Aí eu separei Um dinheiro Chegou Eu falei Senhor Isso aqui é para o senhor Aí eu fui Fazer as coisas Daqui a pouco Eu chego No quarto Ela estava ali Chorando Falei O que aconteceu? Hoje eu ia pedir a conta Falei Mas meu Deus O que aconteceu? Eu recebi Uma proposta Para trabalhar Num lugar E ganhar um pouco mais Mas aí quando Eu recebia Esse presente teu Como é que eu posso Ir embora De uma casa Onde as pessoas Cuidam de mim Desse jeito Eu resolvi ficar Cuidado de Deus Dois filhos pequenos Minha esposa trabalha Não tinha o que fazer Mas quando a gente ora O pastor Vai lá e cuida De a gente Eu lembro um dia Que eu tinha recebido Umas mensagens E talvez você Já recebeu Umas assim Sabe aquelas que Vem para machucar O objetivo é machucar Críticas Palavras pesadas E eu estava Triste Chateado Aquela pessoa Tinha nos ferido E eu estava ali Naquele dia Um irmão da igreja Sem saber de nada Pastor A gente não é tão próximo Pastor Eu estava orando aqui Eu senti Eu queria passar Na tua casa Para orar por você Falei Meu irmão Está tarde Pode ser outro dia A gente marca Não, mas Precisa ser hoje Deus está me incomodando Você desce na portaria Eu oro por você ali Pastor Deus está me incomodando Falei, tá bom meu irmão Passa ali Passei o endereço Aí eu desci na portaria Aquele irmão falou para mim Assim Pastor É rapidinho Mas eu Vem no meu carro Quero te levar a um lugar Falei Tá bom Aí entrei no carro O meu irmão Pegou a estrada E foi embora Falei, meu Deus Onde tu indo? Aí daqui a pouco Ele entrou em umas ruas Assim que não tinha nada Um brilho Um escuro Falou Pastor, pode descer Eu falei, meu Deus Vai me largar agora aqui Aí desci do carro Falei, e agora Pastor Está vendo? Eu te trouxe aqui Porque não tem luz nenhuma Só dá para ver as estrelas Deus mandou dizer para o pastor Está vendo? Está vendo as luzes, pastor? Deus vai multiplicar No seu ministério Ele vai largar suas tenas Assim como ele disse para Abraão Seus filhos seriam incontáveis Ele vai te dar muitos filhos Ele começou a ministrar na minha vida Não importa o que disseram Não importa o que disseram para você Deus me mandou trazer essa palavra Ah, eu tenho um pastor Eu tenho um pastor que é Jesus Ele cuida de mim Ah, quando eu estou cansado Ele manda uns anjos dele ministrarem Ele traz palavra Ele revela a sua glória E sabe, hoje o meu desejo aqui É que Você possa Ter um encontro com Deus O hálito dele Faz a glória dos homens derreterem A palavra dele cria realidades novas na nossa vida Ah, o braço forte de Deus Nos recompensa Julga as nossas causas Nos protege Nos cuida Como um bom pastor Você está cansado Sabe qual o tratamento que cura a alma cansada? A revelação De Deus E hoje eu queria Te convidar a experimentar A revelação de Deus junto comigo Quantos creem que ele pode se revelar? Eu queria te convidar Se você quer uma revelação de Deus hoje Ficar de pé no teu lugar E nós vamos orar E vamos adorar a Deus E enquanto nós cantamos E adoramos Deus Vai se revelar Neste lugar E o bálsamo dele vai chegar Para a alma cansada Hoje Deus vai te pôr de pé Hoje ele vai te fazer correr Ele vai te fazer correr de novo Ele vai restaurar Os seus sentimentos O seu coração Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Aleluia Feche os seus olhos E clame agora A presença de Deus Aonde você está Peça um encontro Eu desejo Eu desejo a tua majestade Eu desejo a tua revelação Eu preciso do Senhor Comece a aclamar Comece a exaltar a Deus Sua grandeza Sua majestade Declare Pai querido Nos faltam palavras Para exaltar O teu santo nome Mas cremos que Quando exaltamos A grandeza De Deus Declaramos Anunciamos Ela Ah Deus Os nossos problemas Se transformam Em coisa que não é nada Diante da tua grandeza Eu quero pedir hoje Pai Visita esse lugar Queremos ouvir Os teus passos Queremos ouvir O Senhor chegar Queremos ouvir A tua palavra E sermos Amparados Pelo teu braço Forte Hoje Se manifesta Com poder Nesta casa Hoje Revela A tua grandeza A nós Vem Deus Nos dá um encontro Um encontro O Senhor fez O monte Sinai Tremer Esfumaçar Com a revelação Da tua glória O Senhor fez O templo Onde Isaías Estava a tremer Porque o Senhor Porque o Senhor É Deus De majestade O Senhor Deixou Daniel Prostrado Ah pai Ele não conseguia Levantar a face Porque A sua glória O visitou Hoje Pedimos um encontro Vem Neste lugar Manifesta A tua glória Mais uma vez Revela A tua grandeza Aqueles que estão Cansados Hoje Pai São tantas As lutas Alguns estão lutando Contra enfermidades Outros Contra o desemprego Outros estão lutando Pelos seus Que estão longe Que se perderam Mas eu quero pedir Que o Senhor Os faça Correr E não se cansar Andale Deus E não Fraquejar Que eles possam Subir e voar Como águias Que o Senhor Os fortaleça Hoje Pai Reanima o cansado Reanima o que não tem Nenhum vigor Pai Em nome de Jesus Vem E nos faz voar Nos leva além Queremos ver Coisas Com a visão do alto Queremos ser elevados Ter a perspectiva certa A do Senhor Nos faz voar Nos leva aos lugares altos Nos faz ver as coisas Na dimensão Da tua grandeza Do teu poder Que hoje pessoas Sejam tocadas Nesse lugar Que hoje pessoas Recebam da parte de Deus Renovo espiritual Que todo recurso Que os teus filhos precisam Seja liberado E derramado agora Para que cumpram Seus propósitos Viemos Viemos A casa do oleiro Viemos A este lugar De consagração Viemos Ao lugar Onde os recursos Eternos São compartilhados Conosco Que o teu espírito Começa a ser derramado Agora nessa casa Sobre cada vida Sobre cada irmão Que haja um ânimo novo Um refresco do céu Que hajam sim Águas Que nos saciam Nesta casa Hoje Bom pastor Nos leva as águas Tranquilas Nos leva as águas Tranquilas Refriera Nossa alma Que pessoas Sejam curadas Da depressão Da angústia profunda Ah pai Que pessoas Seráiam daqui Mais fortes Hoje Que o Senhor É Deus de força O teu espírito Nos fortalece Vem e ampara Vem e renova Os cansados Vem e trata Nossa alma Essa é a nossa oração Pai Em nome de Jesus Amém Amém Nós vamos cantar agora Derrama o teu coração Exalta a grandeza de Deus Que Ele vai te visitar